esse discurso de minorias não pode fazer piada com as minorias, temos que proteger as minorias, porque você faz piada com minorias, eu faço piada não é só com minorias, deixando bem claro também, mas esse discurso de proteção às minorias ele é a fachada ele não é o que acontece lá dentro, por exemplo e os negros que vão no meu show e dão risada, e as mulheres que vão no meu show e dão risada, e os gays que vão no meu show e dão risada, e as pessoas com deficiência que vão no meu show e dão risada, eles não merecem respeito? E a resposta é, não eles não merecem, porque eles não pensam igual a maneira que querem que pense ou seja, não é pela minoria, é pela ideologia, se você vai defender a minoria você vai defender o gay que concorda com você e o que não concorda você vai defender o negro que te ama e o negro que te odeia você vai defender os negros? Você vai defender todos você não vai defender os que pensam da maneira que você quer, claro, então pra mim já derruba o argumento aí eu vou Roux Obrigado.